E aí Música 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 Está no ar, o Jornal da Band, com Paulo Henrique Morinho. Está no ar, o Jornal da Band, com Geraldo Canário. Música Está no ar, o Jornal da Band. Música Está no ar, o Jornal da Band. Música Está no ar, o Jornal da Band, com Carlos Nascimento. Música Está no ar, o Jornal da Band, em alta definição. Música Está no ar, o Jornal da Band. Música Está no ar, o Jornal da Band. Música Está no ar, o Jornal da Band. Música 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 Música